O que é o ferro velho? O que acha isso? Também, só 100% que é né? Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês! A placa de vídeo RX-6600, com 8 Gb de memória do Rio de Janeiro 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 de Janeiro. Dia de ano 7, 2º de julho de julho de Janeiro de Janeiro de Janeiro de Janeiro de Janeiro de Janeiro. É um dia bonito em Nova Iorque de Janeiro 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 de Janeiro. As temperaturas estão a acessar um alto de 28ºC nos próximos dois dias. E a forecasta atual da visibilidade para o tráfego aéreo são as caixas do Atlântico, começando em 120 metros, indo para o fim. Vamos fazer a megalossosar aqui na estresse. Ok, você sei que a gente está espionando? Ah, eu estou sendo espionado, né? Infelizmente eu não vi nenhum tipo de legenda em português ou tradução, pessoal. Nossa Senhora! A Alexa é gigante? Não, Alexa, não, você não. Cala a boca, Alexa. Cancelar a Alexa. Oh, meu Deus. Alexa, silêncio. Meu Deus do céu, vamos só falar com ela que ela começa. Meu quarto está até bonitinho, pessoal. Olha só. Legal aqui, ó. Vamos sair aqui então. Ah não, aqui é o banheiro. Nossa Senhora, que banheiro tecnológico. Cadê o chuveiro? Ah, o chuveiro é logo na entrada aqui, ó. Aqui é quase estranho. Nossa, esse creme de barbear. Tudo é de aço aqui, é estranho. Deixa eu ver se funciona. Ih, esse pé não funciona não. Só funciona quando a gente está de longe. Aí funciona o filho da mãe. Quando você chega perto não funciona não. É um lugar onde eu posso ficar em casa. Todos nós temos que cuidar de um barbear. Eu sinto que sou parte de uma família. Beleza. Não se esqueça da oportunidade de uma vida. E uma chance de escrever seu nome em sua história. Se você achar o que é necessário, enviá-nos seu resumido hoje. Isso conclua a apresentação de hoje. Todos nós mandaram a votação. E hoje o chuveiro é o Dr. Dorotei Rimbaud, do Marseille Genetic Research Bastion. O chuveiro de Trioptimum Rádio, desejou todos um bom dia. O que é um homem? O que é um homem? O que é um homem como... Morfologia? O que é um homem? Talvez o seu characters duro. Muito Georgia. Bem dormindo heim. Estamos transportando um assassinato do sector 11 do N 95 сейчас. Qual a nossa destinação? O operations que seguram o assassinato. Falou doowego no Precredo. E vieram em algum lugar. Tem problema de isso. Tá felizoseu. Lembre-se, garoto, o que eu digo, fica aqui. Eu estou atualmente assistindo outras coisas na estaciona, mas eu tenho um trabalho para você. Se você fizer, você será recompensado. Refusse, e você não vai deixar a estaciona no chute. Eu vejo a silenção. Retire a caixa. Eu vou fazer um negócio. Você cooperar e eu vou dar o implante que você tenta de roubar. Surdita e tudo. Considera o herói. Além disso, qual cirurgia você preferiria? Try Optimum, Elite ou algum trabalho de mercado de black market? Fantástico. Essa é a Shodan, a estaciona de AI. Ela controla apenas sobre todo sistema na estaciona de Citadel. Eu preciso de você retirar as restrições éticas. Eles foram um pouco de um problema de tarde. Eu posso ter mais trabalho para você, uma vez que isso está terminado. Nossa. Eu irei... vejo o rei... No CPU de 28 GHz, tá uma doida aí 512 GB de RAM Vai, o que aconteceu com a gente? Beleza, peguei um truque aqui que eu não sei nem que que é isso Pegando tudo aqui que tiver na reta Olha, isso aqui é bom Que lugar estranho Peguei um trem de aparecendo na câmbio Revolve mesmo que é bom, nada né Só tem esse trem de sangue aqui Opa Agora tem um cano aqui pra descer o cano novo Pessoal Pega os trem novos Vai Será que a gente virou robô? Agora eu posso falar Agora eu posso falar Beleza, tá um cartão de acesso aqui Peguei um tremendo Peguei um tremendo Peguei um tremendo A counterterrorismo Contração Aqui está a situação Ok Como a gente tirou Como a gente tirou Como a gente tirou As máquinas malditas As máquinas malditas estão matando todo mundo Opa Esse pedaço Opa 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 Toma Toma Pra prender A câmera arregaçando Será que tem outra câmera por aí? Não tem uma cara Camada A gente tá Opa 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 O que que é isso? Que estranho A mão ta carregando Vou dar uma aiada aqui pra mim e depois eu vou lá Beleza Eu não tenho cartão de acesso por isso que vou precisar ainda O que foi esse gente? Cheio de barulho estranho aqui Beleza Beleza Tem lugar pra passar essas gramas aqui não? Aqui Não tem jeito não Não tem lugar pra passar Mas eu não tenho grau Sim Lascou ele Aqui né Tem espaço O inventário tava cheio Tô pegando tudo que tem na reta também. Opa! É mortinho da silva. Tem que saber qual que é a senha aqui desse trem. Tem nada aqui escrito. Ué, é o nosso negocinho que eu vou voltar pro sonar. É senão eu só peguei a energia desse trem só. É o árbitro de sesma não funcionou não. Ah, tem um traga aqui. Eu não sei o que que é isso também. Ah, tem um traga aqui. Eu não sei o que que é isso também. Aqui a gente pegava alguma coisa ali. Toma! Tem que ficar aqui mais de 200 horas. Eu não sei o que que eu tenho que fazer aqui pra sempre. Tem que ficar aqui mais de 200 horas. Eu não sei. Tem que saber o código. Qual que é o código. Parece que tem algum canto aqui. Meu objetivo é aqui. Erro. Lógico que tá errado. Eu não sei. Tem algum canto aqui que mostra esse clore Rodando aqui, tá dando pra vocês verem Estranho estabilizando 75 FPS Será que tem um? Vou aproveitar e mostrar pra vocês as configurações gráficas pra definir aqui no game pessoal Coloquei no display, ai temos que mudar aqui Resolução 2560x1440 né, tá na moda tela cheia A escala de resolução é 100%, então quer dizer que é 2560x1440, 2.5k real né Macho Bloom tá ativado, V5 tá desligado pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game Mas estranhamente nós não estamos conseguindo passar dos... Será que eu vou ligar aqui Agora trava, eu vou destravar Não, não passa do 75, não sei porque não pessoal Aqui nos gráficos eu coloquei tudo no alto, oclusão do ambiente no alto, fogo de qualidade no alto, pós-processamento no alto, texturas no alto, shaders no alto, sombras no alto, efeitos no alto e folhagem no alto Então vocês podem ver tudo no alto em 2.5k pessoal E o DLSS não tá ativado porque não tem DLSS aqui né Acho que dá pra gente aumentar mais aqui ainda, mas as configurações gráficas vão... Tem algumas coisas que dá pra colocar no Ultra aqui Olha só aquele primeiro lá que o máximo é o All, tava cruzando bem A gente aí ia colocar aqui tudo no Ultra Os FPS já caiu Mas a placa tá trabalhando ali o máximo né Em 2.5k Aí pessoal, agora sim, tudo no máximo que o game oferece aqui Em 2.5k né Vamos ver aqui na nossa sala incendiar jabão-forga, alguma coisa assim Muita estranha, não tem nada aqui Neuro... cirurgia... Os Zedinhos da gente ali parecem que não é humano mais Os Zedinhos da gente ali parecem que não é humano mais Toma... Ó, tem coisa aqui, a gente nem vi Não dá pra pegar, vou ter que desfazer algumas coisas aqui Acho que vou desfazer essas tesouras velhas aqui E os vestuizinhos também. Essas cadecas estranhas aqui. Acho que agora tá bom. Agora vamos ver o que que é isso aqui. Vamos destruir o trem. Beleza. Pegar o vestuizinho aqui. Pode ser que a gente use isso como arma. E as tesouras velhas aqui. Vamos ver se tem algum código aqui. Lá dentro deve ter algum código. Aqui não tem nada. Tá vivendo de acho. Uma cheadeira aqui nesse canto aqui. Como se tivesse alguma coisa aqui. Tem algum código aí? Se você me falar. Chupou o setor em. Já tô chupado. Já tô chupado. Aqui também tá todo chupado. Vai tá lá. Ai pessoal. Vou ter que ficar rodando aqui até. Pensar o que que é isso aqui. E. Se demorar demais. Eu vou cortar aqui pra vocês. Beleza. Duas horas depois. Ah. Agora sim pessoal. É só apertar. Tab. E pôr aqui nas mensagens aqui. Conseguir entrar na mensagem aqui. Que que é isso aqui. Aqui ó. New código. Tem outra coisa aqui. Cidadel Station. Ah. Que negócio que a mulher falou com a gente. Ó. Volta lá. Mas perde não. Pelo amor de Deus. Aqui ó. Como é que eu chego nisso aqui. Eu não sei. Ah. Tá embaixo aqui ó. Média. Ah. Status médico. E aqui o novo código. O código é 451. Ah. Bom. Ah. Entra estranha é esse gente? 451. Vamos lá. 451. 451. Vamos lá. E aí. E aí. Que ch这里 foi 구� grading. E agora. Toma bichão. No. Vou sair em jaca Nossa senhora. A língua dele ali. Ali um olho. 딱o. Pbirth pra vala bichão. Parece que aqui a g которое tem zumbi. E robô do mal E robô do mal E robô do mal Nossa Senhora! Lascou! Consegui alimentar só uma delas. Ah, eu tenho que trazer pra cá não tô querendo alimentar nada, não? Meu Deus! Nossa Senhora, que claridade, viu? Aí! Agora sim, pessoal! Que porta estranha! Tá vivo já, acho! Pra vir das dúvidas, né? É melhor conferir. Desculpa aí, moço. É só uma conferência padrão. Nossa Senhora! Que diabo é esse ali? É o bicho do cão! Robôzinho do satanás! Toma, bicho do cão! Robô, roubou a aranha do cão! Só piora! Só piora! Nossa, tem um tempo de gente despedaçada ali! Eu posso guardar os treinos! O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? E nada entra nessa coisa Pega meu piniquinho Ah, é centro de reciclagem Ah, o cara é loucita, que é o que é o que é O que é que é que é? Oh, o que é que é que é? Corre! 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 Os bichão ta vindo! Mas o bicho do campo! Toma! Fica sem jaca maldita! Será que tem sistema de... Desmembramento aqui Braço estranho, comprido O que aconteceu com os humanos nesse lugar aqui gente? Preciso de sanguinho Parece que o sanguinho é oito aqui né É esse mesmo Beleza, demora um tempo ainda pra curar né Vai curando um pouco a pouco Tá vivo não né moço Deixa eu conferir Tá vivo não, beleza É melhor assim, continua morto ai ó Eu... Estou... Preciso... Preciso... Corre praga Corre praga Corre praga Que coisa que morreu Essas praga comeu as pessoas Correndo? Sofreu as pessoas Que diabos? Nossa pessoa toda despedaçada Que coisa que a gente tem que ver Que coisa que é Que coisa que é Que coisa que é estranho Que coisa que é estranho Que coisa que é estranho Carreiro caramba assim Ué, que legal isso! Nossa senhora! Também Saturno! Nossa senhora! Olha esse aqui, coitado! É todo dissolvido, coitado! Vamos usar aqui o sanguinho de novo. Também tá feio pro nosso lado aqui. Vem, bichão, que eu tô no modo Bessec. Vem, bichão, que eu tô no modo Bessec. Deixa pra vala, otário. Nossa senhora! Matou a gente pra caramba! Que diacho é isso aqui? Tô ficando doidão já. Que cabeça é essa? Tem que matar! Aí! Que não volta mais pra tentar ninguém. Tô ficando doidão já tá dentro de ninguém. Tô ficando doidão já tá dentro de qualquer coisa. Não sei o que é isso aqui Opa Vou usar as trampinhas As pinhe pra lá As tiras ou as trampinhas também Tchau Assim uma chavada dessa na cara não é brinquedo não Opa um revólver aí sim Eu tenho que ir ali Ai tem coisa aqui Esse aqui que eu não sei o que que é isso Mas que é bala pra que essa arma que eu peguei A parada é errada ali Vai Estranho a pistola não foi pra mim utilizar não É Aquilo ali é tóxico Faz nó pra mim Perdi sangue só de ficar perto do truco pro escravo Provavelmente eu vou pegar alguma... Não sei que tá enchendo minha paciência Peraí Toma Puxei Olha Olha Não tinha visto isso aqui não Olha A teoria não sei pra que Feita lá Olhe A gente perde as coisas aqui Vou ter que olhar direitinho Um pouquinho mais estranho essa aqui gente O que aconteceu A luz se desligou, o que aconteceu? Teve um barulho estranho Parece que tudo aqui é um computador gigante O que você acha, hein? Toma! Estou na jaca, maldita Respeita o moço Que estranho, de onde estão saindo essas coisas? Vai, vai, otário Toma! Provavelmente quando eu voltar vai estar tudo de novo essas pragas aí A perninha mexendo, quer levantar, né de acho? Sem jaca não tem jeito não Sem jaca não tem jeito nada de ela mexer não Não adianta nem tentar, quieta aí já Outro negócio de código Parece que eu tenho mais uma mensagem ali, provavelmente deve ser isso A gente tem que guichar aqui não Sai fora daqui Fingi que eu não vi as temas Vamos ver se a mensagem que a gente tem aqui Entrou outro código aqui, ó New código Bom, não é isso não Não é isso não 4.5.1 já foi o que eu usei lá atrás Conversão em cyborg A gente foi convertido em cyborg Indo deこと Forrest. Vamos lá Olha aqui Podemos Fui para a vala, pessoal. Bom, pessoal, acho que já deu para vocês verem como está o desempenho aqui do game, né? Está virando a gameplay já. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal e agradecer cada vez mais se ajudaram para o YouTube. Se não são inscritos, ainda se inscrevam. Se já são inscritos, continuem seguindo o canal para sempre que vão surgir vídeos novos detects, unbox, gameplays, tutorial e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? E depois, sempre que eu não salvo de novo no canal, vocês vão receber notificação pelo YouTube falando logicamente que eu não salvo de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos, façam. Desde já, agradeço a maior que vocês têm me dado, entregado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.